A Comissão de Constituição e Justiça debateu sobre o projeto de lei que regulamenta a vistoria e a substituição de medidores bidirecionais de consumo e geração de energia elétrica solar. Depois da análise dos deputados, a proposta foi aprovada. O projeto tem mérito, visa desburocratizar e estabelecer limites para que a concessionária de energia possa autorizar as medições feitas, facilitando com isso também a vida do consumidor, principalmente aqueles que instalaram em suas residências unidades de produção de energia fotovoltaica e outros. Os parlamentares também aprovaram a proposta que obriga prefeituras e entidades municipais a exporem a bandeira símbolo do Estado de Santa Catarina, juntamente com entidades envolvidas nas artes de divulgação de obras ou programas. O nosso voto, para simplificar, é pela admissibilidade, porém com uma emenda substitutiva. O projeto prevê que é obrigatório colocar esta bandeira ou símbolo da bandeira nas publicações. E nós adequamos para que seja, na verdade, obrigatória a inclusão na cláusula de contrato a respeito desta bandeira. Em vez de ficar automaticamente obrigatório, que se conste no contrato a obrigatoriedade. Esse projeto, na realidade, ele vem ao encontro da necessidade da publicidade garantido e tipificado no artigo 37 da Constituição Federal, e assim, pelo princípio da simetria na Constituição do Estado e também nas leis orgânicas. Só que a grande questão, quando a gente vê um recurso destinado pelo governo do Estado, isso que eu não faço parte da base do governo, nós não vemos a Assembleia, a Assembleia não, a bandeira de Santa Catarina, num informativo, num material de divulgação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL